Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo para você dessa vez, Survive Mars no canal, muito parado, né pessoal, muito parado, e vamos lá para mais um episódio aqui de Survive Mars, vocês estavam na expectativa, e é o seguinte pessoal, quem acompanhou a nossa live viu que a gente presenciou momentos meio tensos, assim, nas nossas jogatinas aqui, então ficou faltando comida, ficou faltando muita coisa, então acabei jogando em off, eu voltei praticamente uns 5 sols, tá, para jogar com mais tranquilidade, com mais consciência do que eu deveria fazer de fato, e a live a gente tem interação, então acaba meio que se distraindo, porém, entretanto, todavia, eu dei uma boa modificada e um bom progresso agora na nossa colônia, certo? Eu instalei uns mods aqui, para modificar as naves, e vocês lembram que até um rover chegou a decolar daqui, e um problema grande foi que este rover, né, esse mod acabou bugando o jogo, que era a seguinte coisa, eu não conseguia mais decolar o meu foguete da plataforma, ou seja, estamos com apenas um foguete disponível para comércio, para carga e para tudo mais, então isso aí foi um problema muito sério, eu acabei destruindo ele, sabendo que ele ia bugar, eu destruí ele antes de bugar, né, antes de eu fazer um lançamento, destruí ele, peguei os recursos, e agora a gente só tem somente um foguete, tá? Além disso, eu acabei fazendo a fazenda aberta, que é justamente esse localzinho que tem grama, né, vocês podem ver que essa área está bem mais verde, então a gente está chegando num momento bem interessante no jogo, a gente está com excesso de recurso, né, então estamos muito bem, para vocês terem ideia, a produção de polímero agora, a gente está utilizando duas fábricas, a gente tem pesquisas de IA, né, ou seja, agora, a gente não precisa de tantos engenheiros, funcionários, para melhorar aquela construção, né, melhorar aquela produção, além do que a nossa pesquisa está bem no finalzinho, então para melhorar ainda mais, eu desbloqueei a parte de Instituto Hawking, né, que agora as nossas pesquisas vão dar uma boa acelerada, que é justamente neste domo científico, né, nesse domo científico aqui, a gente vai fazer um Instituto Hawking, que utiliza 10 de polímero, 15 de eletrônicos e 30 de concreto, você pode ver que a gente não tem muito problema de recurso, o problema maior, aqui no caso, é a questão de metais, metais ainda está com problema, então eu botei o nosso rover aqui para ficar procurando, então a gente tem que começar a investir nessa área aqui, então trazer um pouco mais de pessoas para esse domo aqui, para a gente conseguir explorar um pouquinho mais de metal, é, e aí, depois, eu penso em a gente expandir para esse outro domo aqui, ele tem bastante metal, então vale a pena, até porque logo, logo deve liberar uma pesquisa que chama, é, mohole, né, é tipo um buraco que você consegue extrair praticamente todos os recursos do mapa, certo? Isso aqui é muito bom, hein, construção de foguetes em Marte, olha, isso é muito bom, velho, isso aqui é muito bom, é, as pesquisas a gente vai focando aos pouquinhos, talvez eu possa liberar um domo maior, né, já que a gente está com os domos médios agora, os domos médios, assim, são relativamente grandes, e a gente está com 228 de população, e também estamos com bastante crianças e jovens aqui, idosos está razoável, certo? Então o que a gente vai fazer nesse episódio? Nesse episódio a gente vai tentar focar em organizar regiões na nossa colônia, que a gente possa focar nas produções específicas, então, por exemplo, uma coisa que a gente já fez e está interessante, é justamente os domos de pesquisa, então meio que a gente já ficou explícito, que aqui é uma área que a gente vai colocar bastante laboratório, bastante cientistas e por aí vai, certo? Aqui, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um domo de produção de comida, então partes de semente, partes de alimento, a gente vai tentar fazer todo nesse setor aqui, e esse outro setor, a gente pode meio que pensar num setor de produção, um setor de produção que eu digo no sentido de produzirmos polímeros, produzirmos maquinários e até mesmo eletrônicos, eletrônicos estão sendo produzidos nesse domo aqui, mas eu fiz justamente para a questão de espaço, espaço foi meio que ali, então já definimos aqui essa área, domo de produção de comida, aqui vai ser um domo de produção no sentido de componentes e no outro lado aqui a gente já sabe que vai ser um domo de extração, essa área aqui vai ser um setor de extração, tanto de recursos de metais e metais raros também, certo? No mais, vamos lá, vamos dar o play e parece que está tudo muito bacana, eu criei um lago gigante aqui, para quem viu os últimos episódios percebeu que a gente está com uma pesquisa, a gente conseguiu pegar uma pesquisa muito boa, que é justamente a pesquisa de... eu acho que é essa aqui, dispositivo antigo de terraformação, a gente ganhou instantaneamente 20% em todos os parâmetros de terraformação e agora isso é muito bom, porém, a gente tem um problema, que quando esse lago estiver cheio, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, ele vai começar a esvaziar devido à temperatura e à atmosfera, a água vai evaporar, e o que é naturalmente normal, a gente precisa também melhorar essa parte de atmosfera, precisamos melhorar muitas coisas, mas para isso a gente tem que fazer a nossa população crescer, e é justamente o que a gente vai fazer nesse domo aqui, eu quero melhorar a produção verde, a nossa produção de sementes e comida e tudo mais, e água, a gente está indo até bem, deixa eu dar uma olhada como está esse tanque, não, a gente está perdendo um pouco de água, aqui é o meu setor de extração de água, então eu vou fazer alguns upgrades aqui, para a gente melhorar a nossa extração, certo? Certo, certo, beleza, eles vão trazer os recursos para lá, foi bem difícil chegar nessa área aqui, a nossa sorte é que a central de drones não precisa nem de energia, olha que interessante, não precisa nem de energia e muito menos de manutenção, então, adeus eletrônicos para a manutenção disso aí, certo? Então vamos lá, vamos focar na produção da água, e a gente está com problema de energia, de fato é de energia, então beleza, a gente vai construir o Instituto Hawking, e cadê a produção, a gente já fez a pesquisa? Não, vamos colocar ela em primeiro, o fusão nuclear, para a gente conseguir produzir energia agora sem problemas algum, beleza, o Instituto Hawking está em progresso, temos o nosso domo verde, vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou interligar esses dois domos aqui, a gente não vai valer a pena colocar três fazendas aqui, né? Três áreas de produção de semente, vamos pensar que isso ficaria legal, três áreas de produção de semente aqui, e aqui seria um domo de convivência, não, a gente pode fazer tudo aqui, não vai ter problema, a gente vai precisar de bastante botânico, então estou só esperando esse foguete aqui recarregar, reabastecer, e aí a gente vai enviar de novo, de volta, certo? Só não gostei dessa produção de energia, cara, então vamos produzir mais, tem uma tempestade de areia que está chegando aí, e o bom é que ela melhora a produção das nossas aeroturbinas, e, cara, eu estou com muito maquinário, então a manutenção disso aqui vai ser bem tranquilo, e a terraformação melhora a produção de energia à base de ventos, né? Se a gente melhorar essa parte aqui de atmosfera, eu preciso construir mais um foguete para dar certo. Então bora lá, vamos organizar isso aqui, eu vou querer fazer bastante fazenda de sementes, peraí, calma lá, que isso aqui tem que fazer com muito cuidado, para a gente fazer bem organizado, né? Então, isso, 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 beleza. Então o que a gente quer fazer? A gente quer deixar a área verde, e eu também quero produzir mais água, então eu quero tentar manter isso aqui. Então fica meio que uma bola de neve, um precisa do outro, porque se a gente tiver bastante água agora, a produção de água acentuada, os nossos condensadores vão melhorar, né? A produção de água, e, consequentemente, a gente vai produzir mais sementes, e aí a gente vai começar a melhorar a parte de vegetação, e vegetação acho que não tem nada demais, né? É, não tem nada demais, o que vale mesmo é a água, a temperatura e a atmosfera, depois deve começar a chover também, isso aí vai ser um probleminha. Provavelmente. É, eu não vou colocar habitações aqui, né? Eu poderia fazer um domo de habitação. Talvez, a gente pudesse fazer esse domo de habitação aqui, ó. Um domo médio aqui vai ficar muito grande. O terreno tá irregular, né? Tá, então vamos colocar um domo básico aqui, a gente coloca bastante apartamento. Inclusive eu vou tirar você. E a gente vai colocar você meio que pra cá. Isso. E aí eu faço um domo, um domo básico, né? Acho que um domo básico aqui vai dar certo. Isso aí, a gente faz uma passagem justamente entre os três domos compartilhados. E aí vai ficar legal. Certo? A produção de energia já construíram lá, cara. Esses drones estão muito rápido. Com o Contra eu consigo fazer a melhoria em todas as partes. E vamos lá, ó. As fazendas já estão construídas. Então a gente vai definir essa área aqui para botânicos. Aplicar. E vamos construir algumas casas. Construir apartamentos, cara. Eu poderia construir as casas inteligentes que melhoram o conforto. Mas eu vou construir um apartamento mesmo. Até porque isso aqui cabe 3, 6. Então aqui cabe 18. Então um apartamento vai ser suficiente para atender esse pessoal aqui. Inclusive, a gente vai acabar colocando... Cadê você? Um sistema de reciclagem aqui dentro. A gente vai mexer com plantação, a gente vai mexer com consumo de água, né? O problema é no transporte espacial. Daqui a pouco a gente vai ter que construir mais desses transportes espaciais. Como é que está a produção de energia? Está ociosa. Cara, a gente está consumindo muita energia. Muita. Está absurdo. Deixa eu pausar isso. Ah, o Domo não está construindo. Eles estão retirando os recursos daqui. Legal. Interessante ainda. Tem gente morando aqui? Ainda não. Depois a gente vai melhorar isso. Você. A gente já não precisa mais disso aqui. A gente já construiu nessa área. E talvez os domos, os ranchos, eu vou construir para essa área. Vai ficar legal. Então, vamos já começar a planejar isso? Ranchos externos. Acho que rancho externo fica melhor. Isso. Para cá. Beleza. Depois eu ponho mais alguns aqui. Essa área fica legal também, né? Produção de... De... De comida. Eu posso fazer outras culturas aqui. Ah, colheita. Ah, isso colhe semente. Cara, isso é bom, hein? Cultura de cobertura. A gente colhe semente. Nossa, muito bom. Ah, então ficou bom. Agora ficou bom. A gente consegue plantar semente aqui. O problema maior é a produção de semente. Então, agora a gente vai começar a terraformar a Marte de verdade. Muito bem. Vamos destruindo aqui, então, as fazendas que a gente tem ao redor. Tudo que utiliza botânico, praticamente, é só aqui nessa área. A gente vai precisar de botânico. Como a gente colocou botânicos aqui preferencialmente, a gente vai ter produção de 5, 15 de semente a cada... A cada determinado sol, né? E a gente vai melhorar a qualidade do solo aqui também. Beleza. Vai ficar tudo legal. A tempestade de areia já chegou, cara. Já chegou a tempestade de areia. Como é que está o nosso foguete? Está indo embora. Beleza. A gente vai tentar trazer mais pessoas para cá. E... Deixa eu ver. Vou destruir essa fazenda. Beleza. Já está destruindo. A gente precisa focar num domo de crianças também, né? Para a gente colocar tantas escolas. Vai ficar bem legal. E universidades. Então, aqui já vai ter... Acho que poderia ser esse domo aqui, né? A gente pode melhorar o conforto, escolas e tudo mais. A gente tem recursos suficientes. A produção de polímero está razoável. A gente precisa mesmo de concreto. Metal está devagar. E aí eu vou destruir essas áreas aqui, né? Acho que não vai ter problema. Você está com problema de carga aqui, né? Então, vamos colocar mais alguns. Beleza. Produção de água. Essa água vai acabar muito rápido. Vai acabar muito rápido. Vocês não têm ideia. A gente está meio que... Acabando com a água. Loucamente. Loucamente. Estou dando tipo um boost aqui, né? Tipo um boost. Vamos esperar a tempestade de areia passar e ver o que vai acontecer. Muito bem. Estamos fazendo alguns progressos aqui. Os recursos estão dando uma boa caída agora. Principalmente o concreto. Principalmente que ele está nessa área armazenado. A água também deu uma boa caída. A gente tem que começar a pensar nos condensadores o mais rápido possível, cara. Senão a gente vai ter problema, né? Mas estamos progredindo bem. Estamos progredindo bem. Isso é bom. Definitivamente isso é bom. Olha o tanto de energia que a gente está produzindo em excedente, cara. Agora que era o momento de a gente pegar aquela pesquisa em que transforma a energia... A energia em... O excedente de energia em pesquisa. Existe essa pesquisa aqui? Deve estar em algum lugar aqui. Depois a gente deve dar uma olhada melhor. Mas eu estou produzindo aqui cultivo de umidade. Isso é bom. E também tem agora os extratores de metais profundos. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muitíssimo bom. Mas... É... A gente vai demorar um pouquinho para fazer isso, né? Eu... Deixa eu ver. A gente poderia amplificar os institutos Hawking. Isso é muito bom. Só que são seis mil de pesquisa, né, cara? Pesquisa gera mais pesquisa. Isso é fato. Pesquisa gera mais pesquisa. Isso é muito bom. Polímero está razoável. Agora a gente começou a dar uma caídazinha na produção. Preciso ter um excedente maior de produção de água. Para a gente ficar confortável, né? Olha que legal essa plantação. De sementes. Agora a gente deve estar produzindo semente a rodo. Isso aqui vai dar uma crescida boa agora. Inclusive, ó, boa. Já temos os fundos lá. Tem até uma mina aqui profunda, cara. Isso aqui é muito bom. Dois mil. Isso aqui a produção é alta. Então, era quase que perfeito a gente já pegar isso aqui logo. E melhorar, né? O máximo possível. Está faltando gente, cara. Tem que trazer mais gente. A gente tem bastante comida. Vamos trazer agora todo mundo de novo. Botânico, cientista. Estou deixando aqui normal. Estou deixando normal a produção. Ah, crianças. A gente tem que focar na produção de crianças também, né? Produção de crianças. Olha o nível que já está chegando aqui. Eu vou colocar um centro médico aqui no meio. A gente vai colocar os locais para criança. Então, bastante creche. Então, vamos lá. Aqui. Acho que três creches está legal. Escolas. Isso. E a gente vai colocar as crianças aqui. Escolas. Universidades. Seria legal aqui. Não, né? Acho que não. Interliguei esse domo também. Cara, está quase cheio esse domo aqui. Quase cheio, hein? Eu teria orgulho de morar aqui. Olha, a produção de semente está 100%. Anomalias planetárias. A gente tem que começar a explorar isso também. Só que eu teria que fabricar mais foguetes, cara. Porque senão... A gente só tem um foguete. Você tem noção disso? Só tem um foguete. Então, a coisa está meio lá e cá. Mas está ficando bonito, hein? Esse lago aqui, principalmente. Dá um... Dá um tchan. Dá um tchan. Inclusive, eu posso fazer mais lagos aqui. Eu tenho pesquisa. Naquela pesquisa de 20%, a gente liberou alguns lagos pequenos. A gente liberou alguns lagos pequenos. Só que vai consumir mais água ainda, né? A gente tem uma produção a mais. Eu quero essa pesquisa mesmo de cultivo de umidade. Isso aí vai ser uma mão na roda. Olha a nossa pesquisa. 1800 com o Instituto Hawking. Tem bastante cientista aqui. Em breve eu já devo construir esse domo para a gente melhorar a produção. E... Como é que está isso aqui? Vamos dar uma olhada também? 58, 58. A gente tem que interligar esse domo, né? Então, vamos tentar fazer isso. A gente vai... A gente vai fazer o seguinte. É porque eu teve gente falando que os domos interligados, todos, é muito mais interessante. Que aí eles conseguem utilizar todas as mordomias das construções. Enquanto a gente construiu isso aqui. E aí a gente vai fazer uma passagem. Aí, por exemplo, eu posso fazer somente uma enfermaria que vai valer para os três. Para todos que estiverem conectados entre si. Vamos botar um T aqui. Vou ter que destruir essa tubulação. Ok. Destrói o fio também, né? Pronto. E você veio para cá. Passagem. What? Perto demais da saída do tuto. É sério? É sério isso? Não! Não! Não era para estar perto! Se eu fizer isso aqui... É, não está ruim não. Tá. Tá bom. Não está ruim não. Não está tão ruim assim. Esse aqui está um pouco. Mas aí a gente vai conseguir explorar os três domos juntos. Está faltando energia, né? A produção de energia não está lá grandes coisas. Quantos que a gente tem desempregados? Doze. Alguns desabrigados também. Isso aqui foi bem ruim, né? Eu deveria ter conectado assim, ó. Para a gente aproveitar mais. Nossa, os transportes espaciais estão... Estão que estão, velho. Tudo sobrecarregado. Tudo sobrecarregado. Mas eu acho que a gente vai crescer em breve. Como é que está? Aqui está médio. Vamos resolver isso aqui. É, cara. Está ficando legal, hein? Essa área aqui já está... Semeando. A gente tem duas sementes só de sobra. É pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu queria colocar uma outra aqui, né? Uma área de terraformação. Usina de reflorestamento. Isso podia influenciar no conforto, né? Eu acho que deveria. Não sei se o jogo explora isso. Mas melhoraria o conforto. Representa a disseminação de diversidade de vegetação e de vida bacteriana em larga escala, né? Quanto maior estiver esse parâmetro, mais Martes aparecerá com o bioma de Tundra da Terra, com o objetivo de virar uma segunda casa hostil, embora habitável para a humanidade. A melhora da vegetação aumenta a probabilidade de plantas se replicarem e se espar... Ah! Poxa. Conforme a vegetação selvagem, melhor expansões esporádicas. Ah, puxa vida. Poxa, eu achei que a gente ia melhorar o conforto, né? Ia ser legal. Então, bora lá. Vamos pousar mais gente aqui. Colônia tá boa, velho. Estamos com 256 pessoas, 21 crianças, 42 idosos, o que é muito, né? É até bastante. Como é que tá a energia? O problema maior é a energia, né? O problema maior é a energia. Ó, o domo aqui já tá funcionando. Are departing. Crianças, vamos colocar aqui, ó. Definições de crianças pra cá. Então, faixa etária, criança, aplica. E onde tem criança aqui, a gente tira. Elas vão ser transportadas por aviãozinhos. Ai, ai. Faixa etária aqui, criança proibido. Como é que é? Criança proibida aqui também? Isso aí. E aí, a gente destrói essas casinhas aqui, ó. Boa. Vão todos viajar para o novo domo. Cara, a produção de semente aqui era pra tá muito boa e não tá. Mas tá melhorando. Eu vou ter que destruir a escola também, né? Nossa, que tanto de criançada, cara. Eu vou esperar os eletrônicos aqui darem uma melhorada. Ah, comida a gente precisa. Não, o concreto deu uma boa caída agora, hein? Como é que tá a produção de comida aqui? Vacas e vacas. Precisamos de mais gente, cara. Precisamos de mais gente. E a produção de água agora deu uma boa melhorada. Tamo fluindo, galera. Olha só. Yellowstone marciano. O levantamento planetário revelou um enorme depósito subterrâneo de água salgada, cara. As mudanças na temperatura em escala planetária criaram geysers enormes de água salgada. A partir de um depósito subterrâneo de água salgada. Óbvio, né? Marte ganhou 1% de água. Que legal. Envie drones para ampliar as entradas de água e formar um leito de rio. Desbloquear uma expedição para 2%. Requer peças de maquinário. Ok. Por que não tomar uma atitude? Por que tomar uma atitude se ocorre de qualquer forma quando o clima muda? Todos os colonos preguiçosos ganham ânimo. Não. Eu quero mesmo desbloquear, mas a gente poderia desbloquear até 3%. Não, ganha 100 candidatos turistas. Isso é bom, hein? Acho que pode começar a mexer no turismo também, cara. Porque a gente tá ganhando dinheiro com celebridades aqui, ó. A gente ganha 30 milhões com celebridades aqui. Achei isso legal. Será que a gente consegue trazer gente pra cá? Vamos dar uma olhada. Ah, não dá pra ver ainda, né? Tem que esperar o foguete chegar pra gente conseguir ver alguma coisa. E recursos a gente tá muito bem, cara. Por mais que a gente tenha um... comida aqui em falta, né? Deu um problema de comida. Mas... Tamo bem. Não tá assim satisfeito, não. Eu queria que isso aqui tivesse alto. Tipo uns 500. Né? Tinha que estar pelo menos um pra um. Dieta marciana. Agora eles vão consumir menos comida. Então, agora o problema da comida acabou. Acabou. Ah, tem alguns vazamentos aqui, cara. Isso não é bom. Anomaly analisado. Anomaly analisado. Projeto Mulholy, aqui. Cadê você? É esse aqui, ó. Cadê o Projeto Mulholy? Isso. 14 mil, velho. Ele é uma maravilha que a gente consegue extrair todos os metais. Metais raros, metal, resíduo de rocha e tudo mais. E não precisa de um depósito. Isso é muito bom. Porém, é caríssimo. Daria 7 sols aqui, né? Na nossa ideia. Energia não utilizada em pesquisa. Isso é bom. E eu acho que eu fiz o laboratório. Ainda não. Então, vamos colocar pra melhorar o laboratório. E justamente essa computação... Supercondutora. Cara, tá muito bom isso aqui. Até os engenheiros produzindo energia vai melhorar. Como é que tá? E, nossa, os laboratórios estão lotados, cara. E não tem quase ninguém desempregado aqui. No! Não! Olha isso! China não está mais oferecendo... É, então não tem problema de comida, cara. Se não é bom. Tudo vazamento aqui. Oxigênio tá bom, velho. Não sei por que não tá chegando ali. A gente vai precisar de mais uma produção de rancho. A gente vai ter problema de comida aí em breve. Né? Ainda mais que a gente tá produzindo só semente. Ali vai... Já... Aqui não vai dar muito certo. Rancho aqui também não. Vamos colocar você aqui. Deixar um espacinho pra eu puxar a tubulação. É isso. Cara, eu posso puxar ela por aqui, ó. A gente coloca mais outro rancho também, se precisar. Acho que dois ranchos devem ser suficientes, né? Pra alimentar quase 300 pessoas e 30 crianças, velho. Isso aqui tá sendo um domo de criançada total. Vou ter que fazer outra escola também. Então o bicho vai pegar. Então... Escola. Tem como fazer escola? Eu queria conectar isso mais embaixo, né? Tem que fazer outra escola aqui. É, eu vou ter que destruir essa escola futuramente. Pra conectar outro domo. Ó, estamos com 1 bilhão e 800. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. O problema maior mesmo vai ser comida. O problema maior será a comida. Certo, galera? Então é isso aí. Pra mostrar pra vocês que o jogo ainda tá ativo aqui, tá? A série ainda está ativa no canal. E... Vocês tão vendo que tá dando uma boa progressão. Tá lenta em alguns pontos, né? É comum do jogo. E o próximo passo vai ser esse aqui, ó. Tô meio que terraformando essa área. Né? Terraformando não, né? No sentido de... Aplanando. Falta só mais um pouquinho pra gente começar a construir um domo grande aqui. A gente vai fazer um domo médio aqui pra pegar todas essas áreas. E só falta esse terreno aqui pra finalizar, pra gente conseguir explorar metais, metais raros e tudo mais. Então eu vou construir isso por aqui. Então eu devo fazer tipo uns... Talvez aqui. E outro aqui, ó. Aí fica legal. Aí vai ficar bacana, hein? Inclusive, isso aqui era muito bom pra melhorar o conforto, né? Certo, galera? Ficando por aqui, então. Muito obrigado pela sua presença. E Marte tá ficando bonito, cara. Vai ser esse trecho, esse trecho e depois a gente pode tentar explorar aqui embaixo também, né? Imagina, Marte, tudo... Tudo verde. Vai ficar legal, galera. Um abraço, então. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.